Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui de chapéu. Não sei se está legal, se não tiver, desconsidere, mas eu quis mudar um pouquinho e me taquei esse chapéuzinho aqui. Enfim, simbora, né? É um vídeo de comprinhas, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Faz tempo que eu não faço um vídeo de comprinhas porque eu tenho comprado super pouco, mas esses dias eu acumulo algumas coisinhas e eu resolvi mostrar pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Tá, gente? Eu comprei, vou mostrar pra vocês, que eu comprei de bolsa, tá? Primeiro eu vou mostrar essa aqui que eu achei super lindinha. Ó, 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 essa aqui, ela é toda cheia de brilhozinho, não é strass, mas parece strass, colorido, de várias cores. Sozinho, verdinho, azulzinho, lilás. E tem, gente, ela tem o fiozinho, ó, o fiozinho de colocar pra, né, andar na lateral. E dentro tem duas reparticõezinhas. Ela acho que foi 31 reais, tá, gente? Então, foi uma das minhas comprinhas. Outra comprinha que eu fiz foi essa clutch aqui, tá, gente? Ela dá pra você compor algum look, dependendo do lugarzinho que você for, de um aniversário, uma coisinha simples, simples, porque ela é, não é uma clutch super sofisticada, ela tem um materialzinho super simples, tá? Outra que eu comprei foi essa daqui, essa bolsinha aqui. Ah, gente, essa daqui foi 28, se eu não me engano. E essa aqui foi 25, 24,99, então foi 25. Aondei essa daqui, também tem esse trenzinho aqui. Dá pra você montar um lookzinho, sair ali, tá certo? Ela também tem duas repartições. E essa aqui tem zíper, gente, aqui, ó, pra fechar, pra fechar, pra fecharzinho de fechar aqui, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês dois perfumes que eu comprei, que na verdade eu até resenhei no blog, tá, gente? Quem ainda não me acompanha, o blog agora tá super facinho de encontrar, é só www.blogdacatiaça.com Pronto, você já encontra. E se você não conseguir encontrar pelo Google, você pode entrar aí nas minhas redes sociais, sempre tem lá, eu deixo sempre lá o link do blog, tá certo? Então, gente, esse daqui eu já resenhei no blog, tá, esse bem aqui, tá, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu sei que ele dá capricho, é aquele, é, sem ser o rock, não é o rock, é o outro que não é o rock. Eu me apaixonei por ele e quis comprar, comprei ele, acho que ele me foi trinta em alguma coisa, não me lembrei. Mas essa foi uma das minhas comprinhas que eu amei, tá, gente? De perfume também, eu comprei, a caixinha daquele lá sumiu já, já dei fim nela. Esse aqui também, gente, também já resenhei no meu blog, é super lindo o frasco, gente, olha, que coisa mais linda, gente. Ó, super top, né? É, o cheiro é maravilhoso, super cheiroso, gente, super mega cheiroso. O frasco é super lindo, dá pra você colocar lá em cima da sua picha negra, é isso, bem legal. Eu amei esse aqui, eu também resenhei ele já lá no blog, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, tal, as notas, então, vai lá, tá, gente, acessem aí, vai lá, tá, gente, no blog. De batom, eu comprei dois batons, gente, super simples, super, super simplesinhos, mas não deixei o negócio. Ó, gente, dessa marca, galera, que eu não sei, nunca vi na minha vida, mas é essa marca aqui, gente, ó. Meu Deus, está... É quem? O nome dessa marca, Becube. Esse daqui, gente, ó, eu sei, ele tem, ele é super bem rosadinho, tá? Eu vou até colocar aqui, fazer um swatch aqui, ó, mas ele é mate, gente, por isso que eu comprei, ó. Cadê eu? Ó, gente, aqui. Eu não tenho nenhum batom dessa cor e eu achei legal, eu não sei, não acho que combine muito comigo, mas eu comprei pra testar, ele tem um cheiro bonzinho, gente, mas ele foi super baratinho. Eu não conheço essa marca, eu comprei porque ele era mate, também comprei esse aqui, ó, que eu vou dar pra minha mãe, que ela adora essa cor e vou colocar aqui pra vocês verem. Esse aqui já é um super forte, ó, ó, gente, e super lindo. Eu atéi esse daqui, mas como ela gosta, eu vou dar pra ela. Gente, eu acho que eles custaram nove reais. E é isso, eu também comprei, gente, na Maybelline, esta máscara bem aqui para cílios, tá, gente? Essa aqui não é a minha favorita, minha favorita é aquela outra laranjinha, mas eu encontrei, ela me foi 32,30 no supermercado ali da minha cidade, quando eu vi que acreditei Maybelline no supermercado, mas encontrei, não tinha mais nada da Maybelline lá, só isso aqui. E eu comprei, ainda nem abri pra testar, espero que eu goste dela. Gente, eu troquei um pouquinho de lugar, porque parece, assim, que tá dando muito brilho. Enfim, eu tava falando dessa, desse clenzinho aqui, ó. E é da Ruby Rose, eu sempre gosto de comprar, gente, eu tenho algumas coisas da Ruby Rose. É uma marca super mega simplesinha, mas tem uma pigmentação, assim, básica, e aí eu gosto sempre de comprar. Ó, é esse clenzinho aqui. Eu achei super lindo, você pode ter iluminador, tem várias coisinhas aqui. Ele vem com um espelhinho, ó, e vem também com esse clenzinho aqui, que a gente quase não usa, né, gente, mas tem tudo isso, tá? Aí eu comprei ainda de maquiagem, gente, eu comprei este pó compacto aqui da linha Intense, tá, gente? Ele me custou 32,30. Ele é o número 2, tá, gente? Quem tem aí a minha cor, esse é o número 2, pó compacto. Ele também vem com um espelhinho, que eu achei super 10. E essa corzinha aqui, tá, gente, ó, nessa cor. Tá? Super legalzinha. Achei até um pouquinho caro, mas, gente, eu gosto de comprar produtos bons pra colocar no meu rosto. Tá? Comprei, gente, também, já tá acabando. Eu comprei esta... Esse protetor solar aqui, da Renew, tá? Foi uma colega... Foi uma colega que me indicou, gente, ele tem efetor 50. Eu espero muito que eu goste, porque eu gosto de testar protetor solar. Ó, ele é da Renew, ele é assim, bonitinho. Tá? E eu ainda não usei. Quero terminar o blusco que tenho aqui, depois eu vou usar. Gente, eu comprei também esses sabonetes, tá, da Natura. É aquele quinteto da Natura. Gente, eu comprei com a moça que ela faz assim, ó. Ela mescla, sabe, os cheiros. Aí ela vai mesclando e você vai ter outros cheiros também. Eu achei super legal. Tem o verdinho, que é o que eu mais amo. E ela vem assim pra gente. Eu achei muito dessa. Porque a gente vai ouvir 5 do mesmo sabor, né, gente? Do mesmo sabor, não. Do mesmo cheiro. Então, é esse aqui. E é super baratinho, 16 reais os 5. É a gente. E pra terminar, eu comprei a mega famosinha aí. Que é a base mousse, efeito pó, da Natura. Tá, gente, ó. Comprei, já tem um tempinho, gente. Eu não lembro o preço, mas eu sei que ela é super cara. Tá, ó. Da Natura. Aquela que todo mundo quis. Ó. Ela tem um cheirinho assim, sei lá, meio... Meio... Hortelã, meio alguma coisa desse sentido. Gente, eu ainda não usei. Não sei se vai ficar legal. Mas eu já vi muita resenha sobre ela pra eu poder comprar. Porque como ela era muito cara. Eu não queria comprar uma coisa pra deixar aí, né, sem usar. E muita gente falou coisa assim, super legal dela. Então, eu comprei a da Natura Una. Eu espero muito, muito, muito mesmo que eu goste. Porque ela foi muito cara. Então, foram essas, gente, as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu comprei super pouco. Porque eu tô tendo alguns projetoszinhos aí pra colocar em andamento. Então, eu tô comprando super pouco. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa aí o seu joinha, tá certo? Se inscreva aqui no canal, gente. É muito importante pra mim. E você que me acompanha e quer saber que sempre quando eu coloco os vídeos aqui, é só você se inscrever que você sempre recebe as notificações aí em primeira mão, tá certo? E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. E um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!